Bom dia! Fala bom dia, velho. Bom dia, bom dia. Dá o leite, tô com fome. Gente, estamos aqui no Camaçari hoje, esperando o descarregamento. E hoje eu passei aqui mesmo só pra falar mesmo pra vocês um bom dia aí pra todo mundo aí que tá com a gente. Né, velho? É, mas é isso aí. Espera um pouco, depois você come. Eu sei o que vai falar. Eu vou comer. E hoje em dia eu vou mandar um alô, um alôzão aí pro pessoal. Pessoal aí que tá acompanhando com a gente, tá bom? É, que tá junto com a gente. É um monte de gente, mas aí eu vou falar alguns nomes hoje aqui. Porque, já que não posso falar todos, né? Porque é muita, muita, muita gente mesmo. Então eu vou falar alguns. Hoje é aniversário da Sol, lá da Espanha. Eu quero mandar um parabéns pra ela, um abraço, um beijo. O Edivaldo Bernardino, de Jaçanã, do Rio Grande do Norte. Ele tá sempre junto com nós. Ele sempre mandando. O Edivaldo Bernardino, do Rio Grande do Norte. Nós nunca passamos lá, mas eu sei. Já vi placa. Ele tá sempre mandando a figurinha dele lá e tá junto com nós. É uma maravilha, é uma maravilha mesmo. O Claudio Menegasse, Claudio Menegasse, direto do Japão. Gente, direto do Japão mandou um abraço pra nós. Mas, ó, tá com a gente aí. O José Araújo, lá de Barueri. Ele é lá do Pernambuco, é natural do Pernambuco, mas ele tá sempre com a gente. Sabe quem é outra? A Pri do Ney. A Pri lá do Plomenal. É? Ah, lá tem praia demais da conta. Lá é pão demais da conta. O Enio e Ginger. Eu não sei falar muito esse nome. É Enio e Ginger. E Águas Claras. Água Clara. Ele também tá junto com ele. Onde é Água Clara? Eu acho que Água Clara, não vi o estado, mas Água Clara. Não é ali perto de coisa? De Mato Grosso, saindo lá em coisa? Eu acho que é. Ó, Enio, fala pra nós aí de que estado que você é. Água Clara, ali, saindo lá em... O que é que chama? Onde eles estão fazendo aquela usina lá de coisa, de celulose. Celulose, eu sei ali, né? No Mato Grosso, então, do Sul. Você acha que é? Acho que é. Então, fala aí pra nós de onde que é, então. O Fernando Alves, de Araguari. Ó, Fernando. Ó, tamo junto aí. Araguari, eu sei onde que foi. Araguari, nós já foi, né? Ó, o Júlio Jorge. Correio, Berlão. O Júlio Jorge. Chapadão do Sul. Chapadão do Sul. Sabe outro bem que tá com a gente? Ele também tem um canal, ele passa muito coisa sobre São Paulo. Quem gosta? O Simão. Ah, do Simão. Simão Viajante. É isso aí, ele faz lá aquela região metropolitana. Deus me livre. Nós não gostamos, nós não gostamos. Nós prefere... É... Interior de São Paulo. Menos. Menos movimentos. O Rony Nunes, de Joinville. E... Peraí, tem mais, tem mais abraço. Paulo João, irmão da Tatinha, do Valentino. Conheço. Você conhece? Você conhece? O urso, o velho urso. Agora é velho urso, Roberto, irmão dele. Um abração mesmo aí pra eles, né, Ben? Gente, eu quero mandar um abraço aí pro pessoal aí da Rubiné que tá com a gente, tá? Pra todos os professores, o pessoal da área da saúde, fazendo um grande trabalho. Agora o pessoal que tá fazendo um grande trabalho também, tá apavorando o povo. É o pessoal da fiscalização, hein? É, e esse pessoal ainda rir, né? Esse, esse é do mesmo. Esse tá botando terror, hein? Todo dia tem uma ocorrência. Tem, tem. Tem que botar terror nesse. É isso aí. E o, o menino lá, o Marcelo, o Marcelo lá, sentado no sofá com o Marcelo. Gente, ó, e passar uma mensagem aqui pra vocês. E as, vocês sempre vêem nós assim brincando e tal, e rindo. Nós rir mesmo. Nós, quando nós tá nervoso, depois que passa nervoso, não é rir do nervoso que nós passou. Nós é assim mesmo. Entendeu? Mas é claro que na hora que nós tá nervoso, esse aqui, hum, Deus milho. Dá vontade de sair de dentro daquela gabinete. Mas o que eu quero falar pra vocês, gente, que é o seguinte. Problema, todo mundo tem. Dificuldades, todo mundo tem. Só que a gente não pode bater em cima da dificuldade. Não pode. A gente tem que focar ele nas coisas boas, né, Ben? Otimismo sempre. Otimismo, né? Sempre. É, ele é muito otimista, sabe, gente? Ele é muito otimista. Não gosto que ele fique reclamado. Não gosta. Não gosto. E tipo assim, ele vive como se ele tivesse 18 anos. Isso às vezes até me irrita. Porque ele pensa que ele vai fazer um monte de coisa ainda na vida, sabe? Ele já tem 56 anos, mas ele acha que ele tem 18. Mas é assim, sabe? Deve viver só mais uns 80, sabe? E aqui é um ajudando o outro, né? Eu, às vezes eu sou um pouco pessimista, não parece, mas às vezes eu sou. E ele tá sempre puxando eu pra frente. Puxando eu pra frente. Ele é estressado. Por isso que eu chamo ele de Marrentino. Vocês não sabiam por que eu chamo ele de Marrentino? Porque ele é meio estressadão. Quando ele tá fora do sério. Quando ele não tá esse menino Bonachão aqui, sossegado. Mas é isso aí. Ó, quero agradecer. Bonachão e comilão. Bonachão e comilão. Mas eu quero agradecer, agradecer mesmo de coração. De coração mesmo. Viu? E, puxa. E eu tô com... E falar pra vocês, tô com saudade da família. Saudade dos irmãos. Saudade da minha filha, do meu neto. Mas a gente tá seguindo. Tá seguindo. Graças a Deus vai dar tudo certo. Tá bom? Um abraço aí pra vocês e... O tempo que vocês ficam falando eu fiquei comendo. Olha lá. Mas o que é meu tá guardado, né? Bom dia aí pra vocês e tudo de bom, gente. E bora, bora, bora. Vamos lá. Se inscreve no nosso canal. Curte, compartilha. E vamos com a gente, tá bom? Um abração, um abração aí pra vocês. E tudo de bom. Tudo de bom, né, bem? Tudo de bom. Esse não para de comer, ô meu Deus.